Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal realizou sessão parlamentar e reunião da Comissão Conjunta de Constituição e Justiça e Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou toda a movimentação. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a você aí que nos assiste. Olha, um dia intenso. Muitas atividades de vereadores e vereadoras na Câmara Municipal de Fortaleza. Todo o trabalho começou na Comissão Conjunta de Orçamento e Constituição aqui da Casa, presidida pelo vereador Lúcio Bruno. Os vereadores deliberaram, dentre outras matérias, a mensagem do prefeito José Sarto para incentivos fiscais às empresas de construção civil que trabalham aqui no município de Fortaleza construindo moradias. A isenção fiscal, um escalonamento entre 20% e 80% nos impostos, abrangendo aí IPTU e também o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Esta matéria já está à disposição para ser votada no plenário, para ser aprovada até em redação final para garantir aí que estas empresas possam continuar investindo ainda mais e contratando ainda mais trabalhadores. E claro, vendendo imóveis com preço mais acessível, já que o mercado precisa ser competitivo para continuar vendendo imóveis no programa Casa Verde Amarela. A gente lembra sempre do Minha Casa Minha Vida, mas esse programa é uma extensão, uma continuação aí de uma proposta de habitação, de casa própria para os brasileiros e brasileiras, aqueles que têm renda de até 7 mil reais. No Minha Casa Minha Vida era quem tinha renda até 1.600 reais na época do Minha Casa Minha Vida, agora é 7 mil contos, como dizia um tio meu. E aí, esta matéria está à disposição, os vereadores deliberaram outras matérias e em seguida vieram para o plenário Fausto Arruda e deliberaram também matérias, enviando às comissões e também votando já em definitivo para que o prefeito José Sarto possa então sancionar e transformar em lei. Entre as matérias que foram enviadas às comissões, tem uma de autoria da vereadora Tia Francisca, um projeto de lei ordinária que cria as diretrizes para uma política pública de combate à violência contra crianças e adolescentes, seja violência sexual, violência física, violência psicológica, humilhação, tudo aquilo que atenta contra a honra das crianças e adolescentes aqui no município de Fortaleza. Esta política pública, ela alerta, traz campanhas, mostra à sociedade, fortalece ainda mais as políticas públicas de proteção às crianças e adolescentes e naturalmente ajuda para que seja aplicado aí o remédio jurídico e policial sobre estas pessoas que atentam contra as crianças e adolescentes. O vereador Danilo Lopes teve uma indicação também enviada às comissões técnicas para que a prefeitura compre um terreno que é do colégio Erotides Melo Lima, uma desapropriação para a construção de uma praça pública lá no bairro São João do Tauape. Essas matérias estão entre as que foram para as comissões. Depois os vereadores entraram para a ordem do dia, este momento da matéria, da sessão, no rito da sessão é o instante em que os vereadores vão debater, deliberar, votar, rejeitar ou aprovar matérias. E aí os vereadores aprovaram duas indicações, entre outras indicações, duas indicações do vereador Fábio Rubens para a construção de um ponto do entregador no mundo BIM e um ponto do entregador na Serrinha. Este ponto do entregador é uma estrutura com uma sala, com espaço para repouso, com Wi-Fi, com água, ambiente para a refeição destes trabalhadores que trabalham tanto entregando como também transportando pessoas, sendo chamados, fazendo a interação por aplicativo. Isto é uma febre no mundo todo, uma febre no Brasil, febre no bom sentido, acontece, tem aumentado o número de pessoas que estão trabalhando nesse segmento. E aí o vereador Fábio Rubens, como outros vereadores, legislam no sentido de garantir na cidade toda a estrutura para estes trabalhadores, que são trabalhadores autônomos e precisam ter aí o mínimo de repouso, de garantia, de segurança para que possam transportar melhor, para que possam entregar ainda melhor aqui na cidade de Fortaleza. Os vereadores também aprovaram uma audiência pública, por requerimento do vereador Léo Couto, que é o presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública. Esta audiência pública é para a realização de um debate sobre o orçamento do município para 2023. Orçamento de mais de 10 bilhões e 737 milhões de reais para a saúde, educação, segurança cidadã, infraestrutura, preservação ambiental, para as políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente, para uma cidade mais acessível, para também garantir a retomada econômica pós pandemia, picos da pandemia, para fortalecer o empreendedorismo na cidade. Portanto, é um orçamento que busca transformar a cidade para melhor em 2023. E aí, esta audiência pública é um chamamento à sociedade, à Prefeitura, aos vereadores, a participarem de um grande debate sobre como o prefeito José Sarto vai investir na cidade no ano que vem. Requerimento claro. Audiência pública, claro, aprovada na sessão de hoje. Pessoas que vivem em situação de rua foram contempladas por 17 unidades do Meu Carrinho Empreendedor. Os novos equipamentos serão utilizados para comercialização de alimentos. Os beneficiários foram selecionados pela Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Todos eles estavam em situação de rua e foram resgatados. Esse projeto é voltado para as pessoas em situação de rua do município de Fortaleza. Então, essas pessoas são selecionadas pelos nossos equipamentos sociais que trabalham com esse público. Centro pop, centro de convivência, os acolhimentos. Então, são as pessoas que estão sendo atendidas pela nossa rede, ou então também pelas entidades. Os novos empreendedores participaram da solenidade de entrega simbólica dos equipamentos ao lado do prefeito em exercício de Fortaleza, Elcio Batista. Esse plano foi construído de forma integrada dentro da prefeitura, inclusive com a coordenação do Instituto de Planejamento de Fortaleza, envolvendo um conjunto de secretarias, cujo objetivo é desenvolver um conjunto de projetos e de ações voltados para essa população para que elas possam superar a condição e situação de rua. Aqui é um exemplo, uma integração entre a política da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. No ato solene, estiveram presentes também os vereadores Pedro França, Moura Taxista, Negra do Henrique Jorge e Tia Francisca. O investimento da prefeitura de Fortaleza, cada vez mais, não só em capacitar, mas também qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho. Hoje a gente está tendo a oportunidade de entregar aqui 17 carrinhos empreendedores, que serão distribuídos para uma população que estava cadastrada. Ainda teremos mais 23 carrinhos a serem entregues. Esses carrinhos são uma ferramenta de transformação de realidade. A prefeitura está de parabéns e eles mais ainda estão de parabéns de poder agora fazer o trabalho e isso é muito importante. Empreendedorismo com aqueles que estavam até pouco tempo em situação de rua e a partir de agora vão ter a oportunidade de ter o seu negocinho, de ter uma vida digna e buscar a sua integração de fato e de direito junto à sociedade. Esse povo que não tinha nenhuma esperança, nenhuma expectativa e nem como comprar. Então hoje eles têm doado o rendimento, a família. Quantas pessoas eles vão alimentar através desse carrinho? Todos os beneficiários estão cadastrados na prefeitura como vendedores ambulantes e já obtiveram o seu alvará de funcionamento. A partir de agora eles têm a oportunidade de viver uma nova vida e com uma expectativa e tanto para o que ainda está por vir. É o caso do Alexandro, que depois do término de um relacionamento foi morar na rua. O carrinho empreendedor veio em ótima hora. Foi uma espera longa, demorada e agora está saindo. Vai demorar mais um pouquinho porque eu ainda preciso de mais algumas coisas para poder administrar o carrinho, insumo, essas coisas. E o que é que o carrinho vai vender? Tem muita coisa que pode vender, mas o que é que você vai vender? Mas é o básico, né? O café com tapioca, o pãozinho com queijo de presunto, bolo. Aí final de semana eu vou tentar colocar o churrasco porque ele tem uma churrasqueira do lado. Aí vou colocar um churrasquinho, uma musicazinha para a galera como vai ser aqui no centro, o meu local de trabalho. A galera que largar final de semana do trabalho, das lojas, eu vou passar no meu carrinho, comer um churrasquinho antes de pegar o ônibus para ir para casa. As eleições deste ano definiram que legendas estarão aptas a receber dinheiro do fundo partidário em 2023. Esse critério é estabelecido pela chamada cláusula de desempenho ou de barreira, como também é conhecida. Entenda como funciona na reportagem de Romana Mello. Você já ouviu falar sobre fundo partidário? O fundo partidário foi criado por uma lei de 2017, né? Que visa, vamos dizer, premiar alguns partidos que alcançam representatividade em número de votos. Os partidos disputam a eleição. No ano de 2022 foram 28 partidos, apenas 12 conseguiram o coeficiente. E para eles, eles precisam então fazer o seguinte desempenho. Precisam ter 2% dos votos válidos no Brasil em pelo menos um terço dos estados. Ou eleger 11 deputados federais distribuídos em alguns estados. Alcançada essa quantidade, os partidos então têm acesso ao fundo partidário, que esse ano foi um montante de mais de 5 bilhões. Ao atingir deputados federais e votos suficientes, os partidos passam a ter acesso a tempos de propaganda em rádio e TV pelos próximos 4 anos. A lei foi criada em 2017, tinha uma porcentagem a ser atingida em 2018, outra porcentagem em 2022, até chegar em 2030. Tentando aí pôr fim a essa imensidade de partidos que a gente tem no Brasil, hoje é mais ou menos 37, e tentando afunilar melhor a representação política. As 16 agremiações que não alcançaram a cláusula de desempenho terão de se fundir ou se incorporarem aos partidos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Dos 16 partidos, 7 até conseguiram eleger deputados federais. Mas o número não foi suficiente para alcançar o critério de desempenho fixado pela legislação. São eles Avante, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e PROS. Os demais partidos, como DC e PCB, sequer tiveram parlamentares eleitos. Os partidos querem a cada eleição aumentar as suas bancadas, então é difícil encontrar um partido, talvez o único que tenha uma postura mais enfática em relação à existência do fundo e não à sua utilização é o Partido Novo, e acabou sofrendo uma drástica redução a ponto de não alcançar a cláusula de barreira. Os casos de raiva em seres humanos preocupam as autoridades da capital cearense. A doença comum em animais pode ser fatal se atingir uma pessoa. A raiva humana é uma zoonose viral aguda, progressiva e mortal. É causada por um vírus e transmitida por mamíferos através da saliva de animais infectados. Geralmente ocorre por meio de mordidas dos animais, mas também pode ocorrer através de arranhões ou lambidas. Os principais sintomas, eles variam. Existe a raiva que o animal fica amuadinho, escondido, fica mais apático, não bebe mais água, passa a não querer se alimentar e escondido em um lugar. Aí depois que passa essa fase, pode aparecer a cialorrea, que é a produção de saliva, muito intensa, e a agressividade. Esses são os principais sintomas. Só que isso aí já está na fase já de final da doença. A prevenção está na vacina antirrábica. Ela deve ser aplicada todos os anos nos animais. A primeira dose ocorre em cães e gatos a partir dos quatro meses de vida. Renato não perdeu tempo e veio logo ao Vetmóvel vacinar mais um dos seus cães. Por causa que pode morder alguém, ser prejudicial, e também pode transmitir raiva, né? Aí você bota em dia. E principalmente isso aqui, que é a morder mais de 15 pessoas. Nos casos de agressão em que o indivíduo não conhece a procedência do animal, é importante procurar atendimento médico imediato. Alguns postos de saúde da capital oferecem a profilaxia. Você teve a agressão, busca. A equipe médica que vai atender lá vai olhar a classificação de diversos fatores. Isso depende do tipo de animal, o animal é silvestre, o animal é domesticado. Se ele é domesticado, ele pode ser acompanhado. Enfim, a gravidade da lesão, o local da lesão, tudo isso vai ser levado em conta. Então, a depender disso, ele vai dar essa profilaxia que a gente chama. Que ela vai desde o acompanhamento do animal, se o animal tiver um histórico de vacinação, por exemplo, for domiciliado, der para acompanhar, às vezes só o acompanhamento do animal ao longo de alguns dias é suficiente. A vacina antirrábica para cães e gatos está disponível nas unidades do Vetmóvel, no centro de zoonoses e no próximo dia 5, no dia D de campanha, equipes estarão vacinando os animais também nos postos de saúde. A importância disso realmente é o bloqueio que a gente chama. O ciclo da raiva hoje, ele está totalmente ligado, quase 100% no Brasil, ao ciclo que a gente chama de silvestre, que é ligado aos animais silvestres. Então, quais são os animais que vão fazer parte desse ciclo no Ceará, principalmente? Morcegos, raposas e os saguís, que são os sonhos, como a gente conhece aqui no Ceará. Então, esses três animais são os que mais mantêm o ciclo da raiva. Muitas vezes a gente não acompanha os nossos animais, principalmente gatos, e a possibilidade de interação desses com esses animais. Então, o gato pode, por exemplo, interagir com o morcego, ou por caça, ou porque o morcego já está doente, ele vai ali capturar, a gente não vê, não percebe. Se o gato não estiver vacinado e o morcego estiver positivo, ele tende a desenvolver a doença. E aí ele pode passar não só para o humano, ou para a família, vários humanos, mas também para outros animais que ele conviva. A Escola de Saúde Pública do Ceará, uma autarquia vinculada à Secretaria da Saúde do Estado, vai apresentar o projeto memorial itinerante do Capacete Elmo. Durante o auge da pandemia, diversos equipamentos foram essenciais para salvar vidas. O Capacete Elmo foi criado logo no mês de abril de 2020. De lá para cá, essa ideia se fortaleceu e atuou no combate à Covid. Todo mundo queria fazer um respirador novo. Essa era a ideia que se colocava na mesa. E eu apontei que, junto com outros colegas que entenderam que a ideia é boa, de que não, nós não vamos fazer um respirador. Porque é impossível fazer um respirador. Agora a gente está vendo que a gente acertou no alvo. A gente fez um dispositivo para a prevenção da intubação, que infelizmente no Brasil teve uma mortalidade altíssima, e para a não necessidade de ir para a UTI. Ou seja, algo para usar no período antes da catástrofe da saúde do paciente se deteriorar e ele ter que ser intubado e a chance de morrer, infelizmente, foi muito alta. Marcelo é superintendente da Escola de Saúde Pública do Ceará e um dos criadores do Capacete. Nesta quarta-feira, um evento marcou o lançamento de um museu itinerante do Elmo. A nossa concepção é fazer algo inovador, muito interativo, que possa levar essa mensagem, essas informações, todo esse histórico do que aconteceu para que o capacete Elmo fosse uma realidade para toda a população cearense. Para que o capacete fosse colocado em prática, diversas parcerias foram necessárias. A Fundação Cearense de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi uma das instituições parceiras. O cientista-chefe da FUNCAP explica como o equipamento foi essencial. O caso do Elmo é muito simbólico no sentido de que, quando diversos setores se articulam para resolver um problema ou superar um desafio, é possível. Principalmente aqueles que demandam a utilização da ciência e do conhecimento. E foi exatamente isso que aconteceu. Devido a todo o ecossistema de ciência e de inovação que o Estado tinha estruturado, por meio da FUNCAP, como uma agência de fomento que tem o papel de articular os diferentes atores, foi possível congregar a academia, o setor produtivo e o próprio governo na solução de um problema que precisava de uma resposta imediata. Esta é a primeira vez que todos os responsáveis pela criação e funcionamento do Elmo se reúnem presencialmente. O objetivo deste evento na sede da Escola de Saúde Pública do Estado é difundir a ideia que já salvou vidas em todo o Ceará e também no mundo. E a gente vai ter aí uma estrutura simples, mas que possa ser transportável nas várias regiões do Estado, através de uma arquitetura, de um memorial fácil de montar e desmontar e que seja seguro para ser visitado pelas pessoas nas diversas regiões. Pausa rápida e no próximo bloco, o prazo para a atualização do Cadastro Único vai até o dia 11 de novembro e a gente mostra como regularizar a situação. É daqui a pouco, não sai daí! Oi! Tamo de volta com a websérie Câmara e Cidadania. Hoje a gente descomplica o tema Frente Parlamentar. Bora comigo? Frentes Parlamentares são grupos formados por parlamentares de vários partidos e pessoas da sociedade que se unem com o objetivo de defender uma causa. Eles se reúnem dentro ou fora da Câmara para debater, aprimorar e fiscalizar diversas pautas de interesse da coletividade. Proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, direitos dos animais, habitação, emprego e renda, defesa da família e esportes são exemplos de frentes parlamentares. Depois a gente volta descomplicando outro tema para você. Essa websérie faz parte do compromisso de transparência da Casa do Ponto. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. O Direto da Redação está de volta e o recado agora é para os beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Para não ter o benefício bloqueado ou cancelado, é preciso fazer o recadastramento até o dia 11 de novembro. Quem vai conversar mais sobre esse assunto com a gente, já está aqui comigo no Direto da Redação, é a Adriana Pereira, que é gerente da Sela de Benefícios da SDHDS. Adriana, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Quem precisa fazer esse recadastramento? Bem, na verdade, quem está sendo chamado são exatamente pessoas que passaram mais de dois anos, dos anos de 2016 e 2017, certo? Que são pessoas que passaram mais de dois anos com o cadastro desatualizado. E também o Governo Federal fez um levantamento de pessoas que, na verdade, deixaram de dar alguma informação ao entrevistador do local, né, a respeito de alguma renda, composição familiar. E aí essas pessoas estão sendo convocadas para fazer essa atualização cadastral. Adriana, onde e que horário esse recadastramento está sendo realizado? Aqui no município de Fortaleza nós temos 41 unidades, né, que são 27 crais, 8 regionais, 2 centro-pop, 2 VAPT-VUPT, 1 sítio de Joseval e 8 regionais. Todos esses equipamentos, né, eles estão exatamente para atender essa população, para fazer a atualização cadastral, no horário de 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. E qual é a documentação necessária para esse recadastramento? A documentação necessária que a população deve estar apresentando, na verdade, a titular, né, do cadastro único, a responsável familiar, a qual nós falamos, deve levar o RG, o CPF, o comprovante de residência ou o título de eleitor. E as pessoas que fazem parte da composição familiar, né, sendo crianças ou adolescentes que estudam, deve levar a declaração da escola e a certidão de nascimento. O que é que acontece para quem não fizer esse recadastramento? O que é que acontece? Na verdade, já aconteceu, né, as famílias já estão com seus benefícios bloqueados, algumas estão com seus benefícios cancelados, né, então, provavelmente, né, com que a família não possa estar deixando de receber tanto o programa do Auxílio Brasil, a tarifa social de energia elétrica, quem tem na sua composição familiar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, também fica bloqueado e também a questão do gás do governo federal. Então, todos esses que estão conectados ao cadastro nunca atualizado, eles ficam bloqueados. Uma vez feito o recadastramento, o beneficiário recebe os valores retroativos? Não, eles não recebem retroativos. Na verdade, né, volta para o critério de elegibilidade do governo federal para elas estarem dando continuidade a receber. Quantas pessoas aqui no município de Fortaleza ainda estão nessa situação? Pronto, o levantamento que foi realizado agora em agosto desse ano tem em torno de mais de 135 mil famílias que precisam fazer atualização cadastral. O cadastro único, ele é porta de entrada para outros benefícios, né? Que benefícios são esses? O cadastro único, na verdade, ele é porta de entrada, né, do governo federal, exatamente para fazer esse levantamento das famílias que encontram em situação de extrema pobreza e pobreza, exatamente para que elas possam acessar os benefícios, né, na verdade, os programas do governo federal, municipal e estadual. Nós temos a segunda via de RG, isenção, né, para concursos públicos, a tarifa social de energia elétrica, o próprio BPC, porque precisa ter o cadastro único também, né, a questão da carteira nacional de habilitação popular. Então, assim, são vários benefícios, vários programas que fazem parte do cadastro único e precisa esse cadastro único estar atualizado. Tá, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você repetisse aí a quantidade de locais e como é que a população pode fazer para acessar, para saber aonde deve ir e que documentação levar. Tá. Primeiramente, a família, ela precisa saber se realmente ela está dentro desses critérios de estar bloqueado ou cancelado. E aí, se a família, ela tiver acesso, por exemplo, ao próprio sistema do cadastro único, né, que é um portalzinho que ela baixa no celular e ela consegue identificar se está bloqueado. Depois disso, sabendo a situação de se está bloqueado, ela procura 41 unidades aqui no município de Fortaleza. 27 Crais, 2 Vapt Vult, 1 City de José Walter, 8 regionais e 2 Centro Pop. E aí, nessas unidades, elas vão conseguir identificar e fazer a atualização cadastral. Tá ótimo. Aí, para saber o endereço desses locais, basta acessar o site da Prefeitura, né, o fortaleza.uce.gov.br e tem lá tudo explicadinho, o endereço, o telefone e a documentação que precisa levar. Adriana, muito obrigada pela sua participação aqui no Direto da Redação. Seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. E eu fico por aqui e te espero amanhã. Tchau, tchau.